O outono começou, mas nem parece que mudou a estação, pois o calor ainda é destaque e as chuvas ainda caem, mas aos poucos a transição ficará perceptível na região. Momentos de calor, momentos de frio, a umidade diminuindo ao longo do período. Nós já estamos aí no final da estação das chuvas e nós esperamos que muito poucas chuvas ocorrerão nesse período aí de outono. Existe uma previsão para o início de abril de alguma precipitação, que deve chegar em torno aí de uns 50 milímetros, alguma coisa desse jeito, um pouco menos, o que é abaixo da média para essa estação, para a média de Patos de Minas. Vocês podem começar a observar que as noites vão começar a se tornar cada vez maiores e os dias menores, até o solstício de inverno, que é exatamente o início da estação do inverno, que acontece em junho. A alteração da temperatura nos oceanos também provoca fenômenos que interferem no que normalmente esperamos para a estação. O oceano Atlântico e o oceano Pacífico estão apresentando temperaturas que oscilam entre mais e acima e abaixo da média. O oceano Pacífico, que é o maior oceano, está hoje com uma pequena laninha, ou seja, a temperatura um pouco abaixo da temperatura média. Mas esperamos que isso influencie pouco. O que acontece quando acontece a laninha? Chuvas na região sul, mais para o lado da Argentina, e muita seca na região norte, que normalmente para a gente é uma região extremamente chuvosa. E a gente fica aqui na média. Infelizmente, a tendência para a gente esse ano é ter um pouquinho menos chuva do que o normal expectativa. E março deve terminar com chuvas abaixo do esperado. E isso influencia diretamente a produtividade no campo. O normal era que nós tivéssemos algo em torno de 150 milímetros. Nós tivemos, por enquanto, aproximadamente 77, 80 milímetros. Então, também no mês de março, nós ficamos um pouquinho abaixo da média. Qual é a importância disso? A importância disso é que, basicamente, a agricultura está em plena segunda safra, que é o que nós chamamos de safrinha. A semente já foi colocada no solo. E depende dessa umidade para com que se desenvolva. Bom, a ideia básica é que no mês de abril, no início, nós tenhamos essa precipitação. Se realmente se confirmar, pode ser que nós ainda tenhamos uma boa condição de produção para a agricultura. Apesar do calor durante o dia, as noites de outono são mais frescas. Isso porque as temperaturas máximas ficam mais distantes das mínimas. Por isso, atenção com a saúde. Vai aumentando muito o que nós chamamos de amplitude térmica. Desde a temperatura pela manhã até a temperatura na volta do dia, pode ocorrer uma amplitude térmica de mais de 10 graus. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma variação muito grande de temperatura. Já a umidade vai ficar na faixa aí, nesses dias, em torno de 60% de umidade. Tá? Nas próximas semanas, a gente já pode começar a esperar a queda de temperatura. Alguns dias, nós na volta do dia, podemos ter aí algo em torno de 28, 29 graus. Mas as manhãs vão começar a ficar um pouco mais frias. Já vamos ter aí, nessas próximas semanas, 18, 16 graus na parte da manhã.